Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, está agora o Machado Esporte ao vivo para todo o Nitoral Paulista, ao vivo também pela internet, falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Daqui a pouco eu volto com Guido Mortolomasi e convidados especiais para falar da reunião do conselho de ontem e de outros assuntos, como por exemplo, a volta do futebol, parece que vamos ter retorno. A gente fala disso daqui a pouquinho, aguarde. Bom, e agora vamos pegar a boa tarde aqui dos nossos comentaristas e convidados. Meu caro Guido, tudo bem? Boa tarde, boa tarde amigos do Machado Esporte, é um prazer mais uma vez aqui participar do programa, porque com pessoas que vão esclarecer muitos assuntos atinentes ao futebol, o que está acontecendo no Santos, o que aconteceu ontem na reunião do Conselho Deliberativo, enfim, como será esse retorno se vai acontecer na semana que vem. Pelo menos daqui a pouco o governador vai explicar a reunião que aconteceu ontem e o que pode acontecer daqui para frente. Muito bem. Conosco com o comentarista Alessandro Nunes Bortolomasi, para a gente bater um papo também nesta quarta-feira assuntos importantes. E aí Alessandro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Edson, boa tarde amigos do Machado Esporte, boa tarde aos nossos convidados. Tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito mais, muito quente. Ok, reunião do Conselho Deliberativo de ontem e vamos explicar o que aconteceu, trazendo hoje um convidado especial. É o nosso amigo Quaresma, conselheiro, e vai contar para a gente daqui a pouquinho como é que foi a reunião. Quaresma, antes de mais nada, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde Edson, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez. Você sabe que eu estou sempre à disposição para discutir os assuntos do Santos. E em grande nível aqui com esse pessoal que está aqui. Muito bem. José Carlos Quaresma é conselheiro e vai contar daqui a pouquinho. Vai falar sobre essa reunião de ontem, o que aconteceu. Eu estou também com um convidado especial, que é o goleiro Arzu. Ex-goleiro Arzu e preparador de goleiros do Santos Futebol Clube. Por quê? Porque hoje a gente tem muitos preparadores físicos orientando jogadores. Como ele deve se movimentar nesse tempo de pandemia. Mas goleiro é um tipo de trabalho totalmente diferente. Ele vai explicar daqui a pouquinho para a gente. Arzu, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, hein? Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos. Sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. E vamos esclarecer esses assuntos técnicos dos goleiros. Porque até nesse momento, que é muito triste mundialmente falando. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que sempre achar, de alguma forma, a gente os treinamentos. A gente tem feito isso. É bom lembrar que o Arzu, independente da amizade, é considerado, sem dúvida alguma, um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil. Então, vamos saber que tipo de orientação ele passou para os goleiros do Santos. Guido, vou abrir a primeira página. A primeira página é o que aconteceu ontem à noite na reunião do Conselho Deliberativo. A sua pergunta é o Quaresma, Guido. Boa tarde, mais uma vez. Quaresma, obrigado pela sua participação. Ontem, muita gente esperava que o Conselho Deliberativo do Santos votasse a favor da abertura do impeachment contra o presidente José Carlos Pérez. E parece que a reunião surpreendeu muitos torcedores, muitos associados. Primeiro, por ser uma reunião inédita, porque foi por videoconferência, e a primeira vez que acontece isso na história do Santos Futebol Clube, eu gostaria que o Quaresma pudesse explicar os números. Porque somente seis conselheiros votaram a favor do impeachment. E aí, nós tivemos, acho que, 79 abstenções e 75 votos contra o relatório do CIS. Dá para explicar, Quaresma? Dá para explicar. Eu vou começar explicando uma frase aqui. O Santos Futebol Clube clama ao governador Dória para que ele antecipe a data de final de ano. Ponto. Posso ir embora do programa? Resumir toda... Resumir todo o processo de ontem. Olha, primeiro eu quero dizer que foi realmente histórico a reunião que nós tivemos presente ontem. Quero parabenizar aqui todo o pessoal que esteve envolvido na reunião de ontem, desde o Flávio, que foi o garoto que teve que mexer na parte estrutural, buscando cada pessoa, mantendo o silêncio das outras, à mesa do conselho, aos conselheiros, e algumas decepções como conselheiros, que não sabem conversar e preferem agredir as pessoas. O Santos precisa de muito diálogo. O Santos está precisando de diálogo há muito tempo na parte política. Eu quero dizer para vocês o seguinte. A posição tomada ontem pelo conselho, ela não foi a favor do presidente. Ao contrário, ela foi a favor do clube. Se... Nós tínhamos três opções ontem. O sim, o não e se abster. O se abster, ele entrou como uma terceira proposta, visto que não foi acatado uma sugestão de se retornar o processo para a CIS, para eles reverem algumas situações de punição para as pessoas do CG, que eles ainda haviam colocado. Então, nós ficamos com três opções. Sim, não e o se abster. Nós tivemos seis votos para o sim, para a punição, e essa punição passaria para o impeachment. E o impeachment, neste momento, não seria bom para o clube, não seria bom para o futebol. Isso implica em muito problema que seria gerado nesse espaço de tempo. Nós temos uma eleição aí próxima, agora em dezembro. Nós não temos nem seis meses para essa eleição mais. Então, isso causaria um transtorno político e uma briga de potencialidade. Porque ele ia falar, não, estão fazendo isso porque eu sou muito bom. Outro ia falar, não, tem que fazer isso. A verdade é, as contas de 2018, elas estão totalmente rejeitadas. Isso não se mexe. Ontem, a reunião era para que a CIS apresentasse esse processo e nele mostrasse o porquê que as contas foram rejeitadas de uma forma especificando cada membro do CG nessa administração pífia. E o que aconteceu foi que um trabalho belíssimo da CIS, eu quero aqui deixar meus parabéns a todos os integrantes da CIS, foram abnegados pessoas de amor ao clube que perderam muito tempo, se colocaram em condição de estresse, de nervosismo, de ameaças, porque foi assim que aconteceu. E o processo veio de uma forma clara e muito objetiva. Ele dizia, sim, que haveriam punições, que haveriam pessoas com seis meses de suspensão, outras com um ano, e o pedido de cassação do presidente e do vice, através de um... de cassação, desculpa, pedido de impeachment ao presidente e ao vice-presidente. Na verdade, se o CIS ganha, esse processo todo seria encaminhado para o impeachment. Aquele processo todo que nós tivemos no passado, nós teríamos novamente. No caso do não, ele absorveria estas pessoas do processo administrativo. A conta continua rejeitada. Isso fique bem claro. As contas de 2018 continuam rejeitadas. Ele só ameniza o processo administrativo em cima dos gestores, do presidente e do vice-presidente. E o abster, que foi a abstenção, que foi a terceira opção, ela é o resultado do que os conselheiros queriam como uma terceira opção de voltar esse processo a CIS para que eles pudessem reformar para alguns passos. Se você somar o que teve de abstenção, que foram 75 contra 78 não, se você fizesse esse retorno ou se o processo viesse de uma forma mais clara nas medidas de punição, o CIS teria ganho. Então, nós estaríamos partindo para o processo de impeachment, que seria trágico para o clube. O que nós precisamos e que os conselheiros pensaram foi muito no clube. Porque esse processo agora não vai. Aí nós estamos pensando no clube. As pessoas passam pelo clube. As dutas aí sabem quantas diretorias já passaram pelo clube, quantas pessoas passam pelo clube. Algumas somam muito, outras nem se lembram que tenham passado e o clube não se lembra dessas pessoas que tenham passado. Mas o clube precisa se reestruturar e ter uma nova posição política. E esse abster, a abstenção, o se abster do não e do sim, foi o posicionamento da maioria ontem. 75 pessoas. Agora, o Quaresma, te cortando mais, porque eu acho que a gente tem que ativar um pouco mais o papo e as informações, porque eu já escutei de alguns conselheiros que foi uma estratégia que foi utilizada e foi usada. Primeiro que não teria tempo hábil para se fazer a votação do impeachment, porque o problema do corona está aí, não dá para você fazer uma votação. até as eleições de dezembro estão ainda preocupantes, se vai ou não acontecer, que ainda não está definido, mas existe... Até porque as urnas eletrônicas estarão à disposição do Tribunal Eleitoral, porque provavelmente as eleições municipais vão ser em dezembro também. Isso aí. Então, existe... Foi mudado ontem para novembro. É dia 6 de novembro e 15 de novembro. A eleição, né? Muito bem. As eleições municipais. Isso. Agora, o que eu fiquei sabendo, e aí falaram sobre essa estratégia, que no dia 30 agora, de junho ou julho, que vai ter a próxima reunião do Conselho? Não está marcado ainda. Ainda não está marcado. Não está marcado, né? Mas a informação... Mas deve ser próximo a essas datas. É, que nesse meio aí, nós vamos ter também a votação das contas de 2019. E que as contas de 2019 levam a crer que elas vão ser rejeitadas também. E se isso acontecer, pela lei do Profute, o presidente e o vice seriam afastados. Automaticamente. Porque a lei fala isso e declara isso. Então, eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso. Veja, isso não é uma estratégia. Então, vamos deixar bem claro aqui que não existe estratégia. Nós lá não podemos ser políticos. Nós temos que ser direcionados no processo. É em defesa do clube. O Conselho Deliberativo, ele delibera sobre a legitimidade dos atos acontecidos. O que nós temos que pensar hoje é 2018, as contas já estão rejeitadas. A próxima que virá a ser julgamento é a de 2019. Se ela for rejeitada também, existe um processo, tanto pelo Profute como pelo Estatuto do Clube. E aí nós poderemos, sim, ter o afastamento do presidente e aí, sim, depois, um julgamento do presidente. O que você está falando, que é uma estratégia montada, não tem como. Ontem, nós não sabíamos o resultado dessa reunião de ontem. Ninguém sabia que ia dar sim, ia dar não. Isso acho que foi um processo natural pelo entendimento que tiveram os conselheiros em virtude do que aconteceu. Você colocou bem. Através do, hoje em dia, com a pandemia que nós temos, é muito difícil você conseguir remarcar, fazer uma reunião de sócios para o impeachment, juntar esse pessoal para votar. É impossível. Só que o Rito dizia, se o sim ganhar, você tem que fazer isso. Então, conscientemente, eu acho que muitos sócios pensaram nisso também. Essa votação da abstenção de um número grande foi no propósito de se pensar isso, em defesa do meu clube. Eu já ouvi algumas redes sociais dizendo o seguinte, quem não votou no sim não defendeu o clube. Ao contrário. Ao contrário. Se nós colocássemos essa bagunça no clube agora, voltando o futebol, como não sei se volta ou não, como serão esses campeonatos, uma briga estrutural política, isso poderia prejudicar mais ainda o clube. Eu acho que os conselheiros foram conscientes. Guaresma, só uma questão. Dentro do que o Guido falou a respeito dessa possível reunião onde vai ser votado a prestação de contas de 2019, e assim que votado, se for rejeitada, o presidente é afastado automaticamente, tanto pelo Profute como pelo Estatuto do Santos. Nesse caso, porque eu escutei de alguns conselheiros que estavam achando injusto com o vice-presidente Orlando Rolo esse impeachment. Por quê? Porque muito do que aconteceu, o Rolo não teve nenhum acesso dentro dessa prestação de conta de 2018. E que por isso, alguns conselheiros que são ligados ao Rolo e que têm uma ligação na chapa do Rolo, acabaram optando em votar não e outros de se abster para poder evitar que o Rolo entrasse nesse processo de impeachment. Com relação às contas de 2019, se houver uma rejeição dessas contas, o Rolo também entra no afastamento ou só é afastado o presidente? Porque o Rolo não está mais exercendo as funções. Olha, Alessandro, deixa eu te falar uma coisa. Se houve ontem pessoas que foram defender o Rolo, essas pessoas não devem nem mais entrar no Conselho do Santos. Nós temos que defender a situação do clube, não de pessoas. Não tem que ter boneco lá dentro para a gente ficar glorificando ou não. Se essas pessoas foram em defesa do Rolo, elas foram, deram o não delas, perfeito. Elas não defenderam o clube, elas defenderam o nome de uma pessoa. Eu acredito que as pessoas que deram o não como resposta foi em virtude do processo apresentado pela CIS. realmente ontem envolveria o presidente e o vice. Caso fosse aceito a punição e o sim tivesse ganho, nós teríamos um processo de impeachment dos dois. É uma verdade. Se o Rolo tem participação ou não, é uma outra análise. Muitos entendem que o Rolo, tanto ele como o presidente, foram eleitos pelo voto direto. Isso refaz a representatividade do clube ser dos dois. o afastamento dele era uma outra situação. Cada um tem uma opinião. Eu entendo que se o Rolo realmente foi afastado, não participou, legal, mas se eu fosse vice-presidente, ou eu estaria totalmente dentro do processo e perturbando o presidente para ele fazer certo, ou eu teria pedido demissão. Aí sim eu mostro que eu não quero fazer parte daquela gestão. Mas isso é uma análise que cada um tem que fazer. Ontem não foi votado pelo Rolo, foi votado pelo clube. Volto a dizer. Apenas para esclarecer o assunto, e o Alessandro colocou isso aí, o Rolo em 2018 participou sim, porque ele assinou um cheque para pagamento da contratação do Sacha em 2018. Então ele participou da administração de 2018. Por isso que ele estava dentro desse processo. Independente disso. só estou colocando para esclarecer um assunto. Sim, lógico que teve conselheiros que defenderam ele de uma forma bem clara. Aí é uma minoria que teve que fazer isso lá. A maioria foi pelo processo. Nós íamos ter, volta a dizer, um impeachment numa hora inadequada, num período ruim de pandemia, não teria tempo hábil, e isso poderia deixar muito mais desconturbado o clima político do Santos. Mas você não respondeu a minha pergunta, Quaresma, a respeito dessa votação agora de 2019, das contas de 2019, se por um acaso as contas forem rejeitadas, afasta o presidente e o vice ou só o presidente? Eu acho que só o presidente. Eu acho. Por que eu vou te falar isso? Eu não tenho essa certeza absoluta. Ele não entra no processo de impeachment agora. Ele vai entrar, ele entrou no processo de impeachment de 2018, porque ele teve uma participação. E quem assume? Nesse segundo caso, se as contas forem rejeitadas, se o Profute tiver dentro do processo montado, se tiver o direcionamento ao Profute e ele for afastado, o presidente. Assume quem? O presidente é afastado, o vice assume. Entendi. Então está aí a minha colocação. Agora, a única situação do presidente do conselho ter que assumir seria o afastamento do presidente e do vice dentro de 90 dias da eleição. Fora 90 dias, imaginem vocês, nós estamos daí há seis meses. Fora de 90 dias, caso o presidente e o vice, caso o presidente e o vice sejam afastados, você tem que entrar com uma nova eleição nesse período e no final do ano uma outra eleição. Alguém consegue entender esse processo todo para o clube hoje? Não dá, não tem cabimento. Quaresma, só para a gente sintetizar então, as contas foram reprovadas, isso já é oficial de 2018. 2019 agora, que vai ser levantado, se tem irregularidades ou não tem. qual é o prazo estatutário que o doutor Marcelo Perílio Teixeira tem para marcar essa reunião para analisar as contas de 2019? Há uma data prevista para isso ou fica a critério do presidente? Como é que funciona? Eu acho que dentro dos próximos 30 dias essa reunião deve estar sendo marcada. O Edson. É o Edson Guido? É o Edson. É o Edson. Dentro dos próximos 30 dias essa reunião tem que ser marcada. Essa reunião que nós fizemos, nós tivemos ontem, ela era para ser dia 20 de março, 20, 24 de março, não me lembro bem a data. Ela atrasou todo esse período. Isso também afunilou o processo. Lá atrás, nós poderíamos, num processo normal de vida, nós poderíamos ter tido esse julgamento de uma forma diferente. Da forma que está agora, nós temos que avaliar todo o processo. Então, isso é um planejamento que cada um tem que ter do que quer para o clube. volto a dizer, dentro de 30 dias, as contas de 2019 têm que ser votadas. Dentro disso, vai se estabelecer juridicamente pelo Profute, se o presidente se rejeitar das contas novamente, é afastado ou não. Se o presidente vai ter até o final do ano para trabalhar. Se o vice vai assumir. Então, tudo isso agora é passo a passo de acordo com o que as reuniões vão sendo marcadas. E a gente sabe que ele tem o direito de defesa e ele pode fazer como fez em 2018. Olha, estão dizendo, contestando as minhas contas, eu vou recorrer. Eu não concordo com o parecer deles. E aí foi ganhando o tempo. Mas é afastado, Edson. Pode acontecer. Pelo Profute. Pelo Profute, ele é afastado. Não, não, não. Primeiro ele tem que se defender. Se defender? Né? Lógico. Por mais que as contas sejam reprovadas em 2019, o presidente vai questionar. Lógico, lógico. Olha, eu não concordo. Eu tenho o direito de me defender. Mas ele vai se defender afastado. Não, não, não. Só depois que o conselho reprovar as contas. Vamos perguntar para o conselheiro Quaresma. No caso, se o conselho é deliberativo. Deixa eu só colocar. Hã? Colocar mais uma pimenta para vocês. Do que aconteceu ontem. Provavelmente, o Santos não tenha uma assis até o final do ano. É porque os dois conselheiros se desligaram, né? O coronel Rubens e o José Geraldo pediram demissão ontem na reunião. E acredito que os demais vão seguir. O Santos não tem uma assis para o levantamento e julgamento do caso. Então, se o presidente for afastado, ele tem direito de defesa dentro da SIS. A gente não sabe se nós teremos SIS até o final do ano. O que eu quero dizer é que o processo político está muito conturbado. Nós precisamos entender o Santos hoje num todo. Infelizmente, deixaram chegar isso. Infelizmente, a gente tem administrações pífias a três, quatro gestões. e isso vem corroborando para que todo o processo seja destruído, inclusive o democrático que seria o democrático, desculpa, o conselho deliberativo. Até esse conselho deliberativo hoje se encontra com funis a ser resolvido. Eu falei naquele início, você tem dois buracos, você tem que sair pelo meio. Como é que você faz? É muito difícil, mas a gente tem que preservar o clube de tudo o que acontece. Mas o presidente do executivo, ele é uma pessoa que não preserva o clube de nada. Sai em cada programa que ele vai, ele fala uma besteira atrás da outra. Ele fala absurdo. Ele vende uma imagem que não é verdadeira para o clube. Então, isso está muito complicado lá dentro. Quaresma, eu quero te agradecer pela presença esclarecedora, tenho certeza absoluta que o telespectador do Baixado Esporte, seja ele sócio ou não, apenas um apaixonado pelo clube, seja conselheiro, enfim, está aí as notícias, ficou muito claro o que você acabou expondo para a gente e agora nos resta apenas esperar o desenrolar dos acontecimentos. Muito obrigado, viu, Quaresma, e tenha aí uma ótima tarde. Obrigado, Dlete, obrigado a todos e quero mais uma vez aqui parabenizar a CIS, todo o conselho e as pessoas que amam o Santos. Porque o Santos daqui para o final do ano ou ele tem uma grande mudança estrutural ou a gente vai ter dificuldades aí no todo. E a gente não quer isso para o clube, não. Eu falo aqui por muitos conselheiros que nós conversamos ontem depois da reunião que acabou bem à noite e dois, nós conversamos até duas, três horas da manhã. Foi uma noite difícil para todos. Eu agradeço mais uma vez e sempre que precisar podem contar comigo. Grande abraço a todos. Muito obrigado ao Quaresma, um grande amigo, um atuante conselheiro esclarecendo tudo sobre a reunião de ontem. Uma pausa porque no próximo bloco mãos abertas, espalma o goleiro, o assunto é com o Arzu, já já, não saia daí. Baixada Esporte está de volta agradecendo a você pelo carinho da sua audiência. Eu tenho dois recados importantes. O primeiro é aquele que tem um celular e hoje é indispensável um celular, é contato com amigos, com família, com escola, com empresa, com clientes, com tudo. Aí dá um pane no celular e nessa pandemia ainda e aí? O cara fala puxa e agora, né? Ou a senhora fala e agora? O que eu vou fazer? É só ligar na Top Center. Está vendo o celular que está na tela? Não precisa sair de casa não. Eles vão até aí, faz o orçamento, a senhora aprovando ou o senhor aprovando, arrumam e vocês pagam em 12 vezes no cartão. A Top Center, gente, tem 10 anos de mercado. É uma empresa consolidada com absoluta competência e credibilidade. É só ligar. 988-01-5626. Não precisa sair de casa não. Dê um pane no celular? Ligue. E outra coisa, eles têm acessórios também. Olha, tem bateria. Eles vão, entregam aí em domicílio. Tá bom? Top Center. E outro recado é para aqueles que querem comprar produtos para festa. Porque falou em festa na Baixada Santista, falou em Cacau Center. É a maior loja do gênero em todo o litoral. Só para você ter uma ideia, são mais de 40 mil itens que você encontra na Cacau Center. Eu vou colocar dois, dois itens só para você ver como ofertas imbatíveis é na Cacau Center. Esses produtos que você vai vendo aí na tela não tem preço igual em lugar nenhum. Mas não são apenas esses, não. Pode ir na Cacau Center que você vai conferir. Mais de 40 mil itens. o melhor preço na Baixada. Cacau Center na Prefeito José Monteiro 744 ali pertinho do Carrefour. Arzul, como é que tem sido a sua quarentena, meu amigo? Olá, meu amigo. Tudo bem, Edson? Mais uma vez, um abraço para você. O Guido, o Alessandro. Estamos aqui junto com a família que é o mais importante e tem tudo possível fazendo algum exercício também que é fundamental para que nós tenhamos uma retomada nessa retomada mais breve possível. Tomara que isso aconteça para que a gente possa suportar os treinamentos juntamente com os goleiros porque é necessário também o preparador de goleiros estar ativo dentro das capacidades físicas para atender também a sua profissão que é fundamental. Então, eu faço alguns treinamentos, ando de bicicleta, faço uma caminhada atendendo o protocolo, claro, a parte científica e esperando. Edson, porque está muito difícil e todos nós estamos ansiosos, essa é a grande verdade, para que tudo isso volte ao mais rápido possível dentro do controle, claro, para que possamos receber a nossa função aquilo que a gente mais gosta. O Arzul, boa tarde, mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui no programa. A gente sabe que o trabalho do goleiro, a preparação do goleiro é totalmente diferente da preparação de um jogador. O goleiro precisava fortalecer cada vez mais o reflexo, a agilidade, a impulsão, quer dizer, são treinamentos totalmente diferentes. O jogador pode treinar em casa, fazer um exercício físico, bater uma bolinha, fazer um lele, mas o goleiro é diferente. Você vai ter dificuldade para retomar as atividades com os goleiros do Santos, para eles entrar naquele ritmo que a gente espera de um início de competição? É, Guido, é muito boa pergunta. Assim, quando a gente foi orientado e a gente ia se afastar, né, por causa da pandemia, eu chamei os quatro goleiros e disse o seguinte, trabalhar o máximo possível para que nós não tenhamos uma perda de massa muscular, mantermos a parte cardiovascular, que é a resistência física o máximo possível, né, e o nosso componente melhor que tem que é a bola, pegar um parente, sempre fazer um trabalho de agilidade, um trabalho de velocidade de reação, quer jogar uma bola na parede, sabe, pegar um amigo ou um próprio parente próximo ou até a própria esposa, né, para também se manter dentro de casa, se manter na parte física também, fazer alguns exercícios com o trabalho com a bola, bater na parede, jogar para o alto, né, mas mesmo assim não é a mesma coisa, né, para o goleiro, eu acho que com tudo isso que aconteceu, o goleiro foi dentro da parte técnica, eu acho que foi o mais prejudicado por causa disso, na retomada, a gente vai ter que fazer todos esses trabalhos o mais rápido possível, até mesmo porque Edson Guido, eles estão com saudade de defender, entendeu, o goleiro desde pequeno, ele vem no jogo, futebol, jogos, na televisão, ele nasceu para ser goleiro, ele está com saudade de defender, de agarrar, de pegar, e isso a gente na retomada, né, no retorno do nosso treinamento, eu vou procurar fazer isso com bastante intensidade, para que eles voltem o mais rápido possível a ter, né, a parte técnica ativa. Arzu, eu vou passar para o Alessandro daqui a pouquinho, mas só tenho uma curiosidade, você está monitorando os treinamentos? Por exemplo, você deu instruções para o John, para o Everson, para todos eles, né, para o Vladimir, para todo mundo, olha, é assim que vocês vão fazer, de forma assim vocês vão trabalhar, mas você, via online, tem acompanhado, olha, Arzu, olha aqui, estou fazendo assim, está certo, não está? como é que tem sido esse contato seu com os goleiros? Sim, via online, eu tenho acompanhado o Everson muitas das vezes, né, a gente está conversando, eu acompanho o que ele está fazendo, em casa, ele está também fazendo trabalhos em academia, né, e eu tenho acompanhado, o único que eu não tenho acompanhado, porque ele está em Mato Grosso, é o João Paulo, o João, eu também tenho acompanhado bastante, né, e está sendo muito bom, muito proveitoso. Alessandro? Arzu, você acabou de falar agora que o goleiro está com saudade de defender, né, porque o goleiro, né, e assim, você tem contato com vários jogadores do elenco também, você é um cara bem querido pelo elenco, e assim, a gente teve o retorno do campeonato alemão, teve o retorno do campeonato italiano, do espanhol, ontem, eu até brinquei em casa com o meu filho mais velho, falei assim, eu nem lembrava mais que tinha a VAR, porque ontem o Messi sofreu um pênalti, o juiz esperou o VAR dar o ok para o Messi bater o pênalti, não lembrava mais que tinha a VAR no futebol, fazia tanto tempo que eu não assisti uma partida inteira, né, o jogador de futebol, vendo os outros campeonatos voltarem, ele está ansioso pela volta, ele quer voltar, ele está com saudade, mas ele está preocupado, como é que está essa situação, Arzu? É, Alessandro, primeiramente, está todo mundo preocupado, né, está todo mundo querer ter o seu retorno, mas com segurança, óbvio, né, e quando vê o campeonato alemão foi um dos primeiros que, foi o primeiro que voltou, né, e o pessoal comenta muito, né, poxa vida, poderia ser a gente, né, de saudade, de bater na bolichinha, né, fazer gols, comemorar, e o pessoal está ansioso, está ansioso, os treinamentos, assim, com aquele ambiente de futebol, né, uma pena que a gente não vai ter no retorno, assim como o futebol alemão, o italiano, que voltaram recentemente, a gente não vai ter os torcedores, porque o futebol sem um torcedor não tem graça, praticamente, mas, na posição dos goleiros, Alessandro, que eu tenho reparado muita dificuldade de posicionamento, porque você perde totalmente a referência, cara, são mais de três meses sem trabalho, sem posicionamento, então, você perde muito posicionamento, a parte aérea, ao atacar a bola, você, com o treinamento, você consegue assimilar um pouco, mas o posicionamento, as referências, como, por exemplo, no chute em diagonal, onde eu estou, qual o canto que está aberto, porque hoje em dia você não pode fechar o seu canto e deixar o outro aberto, entendeu, você tem que saber onde você está para fechar os dois cantos, para ficar o mais próximo possível da velocidade de ação, entendeu, a gente tem uma referência, o bico da pequena área em relação, paralelamente, à marca penal, então, você tem que ficar entre os dois, você está fechando os dois lados, e como é que você vai fazer para ter essa referência, sendo que você está três meses sem ter essa referência, então, essas dificuldades que os brasileiros estão tendo, mas em relação a todo o grupo, o grupo está totalmente ansioso, muita saudade, saudade das resenhas, pós-treino, que é gostosa para caramba, todo mundo que pratica esporte, o pós-treino é muito gostoso, e o futebol, claro, todo mundo saudável. O Azul, a parte psicológica, eu acho que uma das coisas que vai afetar muito o retorno dos jogadores é a parte psicológica e emocional, porque vai continuar sempre aquela lenda de que o vírus continua por aí ainda, a proteção que todo mundo tem que ter, e quem acompanha... E não é lenda, né Guido Bartolomási? Não é lenda, é verdade, o vírus continua por aí. Eu sei, inclusive o Copete está, lamentavelmente, com Covid também. O que eu estou falando é o seguinte, a gente sabe que no dia a dia todo mundo se protege, todo mundo está se protegendo, agora você perde aquele ar de intimidade que nem o Azul tem com os goleiros, quando acaba o treinamento, dá aquele abraço, aí o cara faz uma defesa, entendeu? Isso aí vai parar um pouco, vai perder esse lado do contato entre jogador, preparador físico, treinador e os próprios jogadores em si. Você está conversando a respeito disso? O pessoal está comentando alguma coisa a respeito disso, Azul? Ah, vai influenciar sim, Guido. Vai ser uma maneira diferente da gente atuar, da gente viver, melhor dizendo, vai ser uma maneira totalmente diferente. nós estamos esperando os médicos, que no nosso retorno vão fazer nossos exames e vai ser um ambiente totalmente diferente. Já fiz aqui o nosso treinador, que a gente tem que ter um cuidado assim com todos, claro, mas o nosso treinador, pelo que a gente está sabendo, o retorno dele não vai ser quando a gente também fazer o nosso exame, ele não vai estar no nosso ambiente, por enquanto, quando a gente voltar, mas vai ser uma maneira diferente. Até para a gente pós-treino, nós vamos ter que pegar o nosso mesmo material de treinamento, voltar para casa, voltar para em casa, parece que o refeitório não vai ter, as pessoas não vão poder estar lá e a ocupação do CT vai ser o menos possível, vai ser muito diferente, a gente tem conversado sobre isso, mas a gente vai fazer o máximo possível para que psicologicamente falando, Edson e Guido e Alessandro, a gente possa se identificar o máximo possível que a parte principal é o psicológico. Você estando bem, seus familiares estando bem, seus amigos estando bem é o mais importante e a prática do esporte a gente vai na consequência, isso é com certeza. O Arzu, eu vi uma matéria com o Walter, o goleiro do Corinthians, ele estava em Jaú e ainda deve estar, se bem que agora deve retornar. Ele falou, olha, eu tenho feito tudo que me pediram, os protocolos da área do departamento físico do Corinthians, com o treinador de goleiros, eu estou fazendo tudo, só que há uma coisa que eu preciso fazer e que não dá para fazer na minha casa. Por exemplo, o cara pega uma bola, como tem treinamento diário, lá na lateral do campo e mete um cruzamento, pá, ele sai no alto, pega, ele falou, eu não tenho como fazer isso na minha casa. O que ele fez? Ele pediu ao presidente do 15 de Jaú, que está com o portal fechado, o estádio fechado, se ele poderia, excepcionalmente, liberar a entrada só dele e do preparador de goleiro dele. Um personal treino. E o presidente do estado, Zé Zé Magalhães, lá do 15, liberou. E ele mostrou, treinando, bola no alto, ele falou, sem isso, o goleiro fica órfão. O Everson, por exemplo, deve ter uma situação melhor. Eles trabalharam isso também? Conseguiram alguns espaços para fazer esse tipo de treinamento, Orson? Também. Também conseguiram. E eles até me pediam a mim, até o último menino, que é o meu auxiliar, pediu para treinar, mas no momento a gente não podia, até mesmo para a gente se prevenir, mas ele, juntamente com os filhos deles, dentro da medida do possível, ele fez alguns treinamentos em espaço livre, até mesmo no prédio dele, ele conseguiu essa liberação e conseguiu, sabe, dentro da medida do possível, fazer alguns tipos de treinamentos aéreos, sabe, e até mesmo para conviver, sabe, com a bola novamente, sabe, fazer um trabalho de agilidade, sabe, deslocamento lateral, bate ela no chão, subir, sabe, o filho dele chutando no gol, sabe, alguma coisa de convivência, de reter a convivência com a bola novamente, gente, né, isso que é o mais importante, ele conseguiu, o João Paulo, assim como eu disse, ele mora no Mato Grosso, tem uma condição melhor, né, se mora em fazenda, o John aqui em dia tem uma mesma coisa, coisa, né, e, mas, repito, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então o Arzul vai ter trabalho pra caramba nessa volta aí da pandemia. Olha, uma parada rápida, voltamos com o Arzul e no próximo bloco nós vamos falar sobre a volta do futebol, como é que esses clubes vão estar, será que vai estar tudo nivelado, aquele que tem tecnicamente mais poderio, acho que uma paralisação de quase 90 dias, vai voltar tudo mais ou menos no mesmo patamar, então a gente debate isso daqui a pouquinho, Pazão Guido? Eu quero apenas passar uma informação que recebi agora do Quaresma, como eu disse, a reunião do Conselho Deliberativo vai acontecer no próximo dia 30 de junho, já está marcada, e que eu tinha visto a data, eu não sabia se era 30 de junho ou 30 de julho, mas é 30 de junho agora, já confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira, a próxima reunião do Conselho pra aprovação ou não das contas de 2019. Uma paradinha, a gente volta já já com o Arzul até daqui a pouquinho, não saia daí. O Baixote Esportes está de volta e é claro, nesse mundo de pandemia, mas o futebol é uma coisa, não só o futebol, as atividades todas, porque afinal de contas a engrenagem do país parou, e o futebol com uma paixão de todo brasileiro está fazendo falta, e com certeza a gente espera que ela seja retomada, mas com segurança, não adianta retomar por retomar, é importante ter o que? a responsabilidade de que ao voltar o futebol, que todos esses que estão envolvidos com o futebol tenham também segurança na sua saúde. Arzul, estamos no aguardo do desfecho, se o governador autoriza, não autoriza, mas independente disso, todo mundo está no mesmo pé de igualdade, 90 dias ninguém está fazendo absolutamente nada de diferente dos outros. quem é que ganha e quem é que perde na volta de uma Copa do Brasil, agora o Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, alguém vai tirar vantagem, alguém vai estar no top melhor, na sua opinião? Ah, com certeza. Os clubes que voltaram primeiro a fazer os treinamentos, eles vão estar na frente. Caso do Internacional, caso do Grêmio, caso do Flamengo, eles estão na frente. e a gente vai ter dificuldade. Apesar de que retornando, parece que estão dizendo que em agosto o Paulista deve retornar, enfim, depois o Campeonato Brasileiro deve começar um mês depois, é o que a gente está escutando, a gente não sabe se é verdade, realmente, vai dar um tempo da nossa preparação, mas mesmo assim os paulistas virão isso para trás. Então, você acha que pode ter um peso até no Campeonato Paulista, nesses jogos de mata-mata agora, todo mundo parado, como você falou? A gente sabe que Santos era favorito, o Palmeiras é favorito, nessa circunstância fica todo mundo em pé de igualdade, até o Santo André, eventuais equipes do interior também, ou, Azul? O Santo André vai ter dificuldade, porque perdeu parte do seu elenco, mas o Bragantino já vem treinando, a gente está sabendo também que outras equipes do interior já vêm treinando há algum tempo, sabe? Então, a gente, assim, vamos supor, quando retornar, daqui a 15 dias vai começar o campeonato, a gente vai para trás, sem dúvida mesmo. O Bragantino não está mais treinando, a Prefeitura recebeu uma ordem da Justiça, o Ministério Público mandou o Bragantino retornar para a sua casa e cada um na sua casa. Isso daí, veja bem, a gente está falando do retorno, mas hoje o governador vai falar, deve estar falando, dando entrevista a respeito disso, existe um problema sério que o vírus do corona está se espalhando para o interior. O aumento está muito grande agora no interior de São Paulo. o litoral deu uma caída, mas Campinas, a região Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, aquelas regiões ali estão aumentando demais o contágio com o vírus. Barretos. Isso daí vai provocar uma situação de bloqueio geral, quarentena geral. Acontecendo isso, o governador não vai liberar. Por quê? Porque as prefeituras é que tem que dar ordem, tem que liberar se os clubes podem ou não retornar aos treinamentos. Porque é a movimentação da cidade. O jogador se movimenta, vai de carro, vai para lá, tem seus familiares. Quer dizer, a contaminação está na cidade, a coisa está complicada. Então, a gente não sabe verdadeiramente se vai retornar na próxima semana a fase de treinamento, a fase de exames, quer dizer, o protocolo que a Federação e a Saúde Pública determinou para se fazer. Será que vai acontecer? Então, está tudo na dúvida ainda. Até a própria Federação Paulista de Futebol, ontem eu tive em contato com a assessora do presidente da Federação e eles estão retornando aos poucos, ela me falou, olha Guido, ninguém sabe o que vai acontecer até agora. Só está se estudando, conversando, analisando, mas ninguém sabe verdadeiramente quando é que o campeonato vai voltar. Então, é a grande dúvida hoje que nós temos no Brasil. Alessandro. Eu queria falar com o Arzu, porque o Arzu está... Eu conheço o Arzu há bastante tempo e sei do amor que ele tem pelo Santos Futebol Clube, o amor que ele tem por esse clube, de coração mesmo, o Arzu é santista desde criancinha. E o Arzu tem se destacado, como disse o Edson, hoje, para mim, na minha opinião, é o melhor preparador de goleiros do Brasil. E claro que esse destaque do Arzu acaba fazendo com o quê? Comissões técnicas, com que treinadores e outras equipes almejem ter o Arzu como preparador de goleiro da sua equipe, como preparador de goleiro da sua comissão técnica. Hoje, Arzu, diante de tudo que está acontecendo no Santos Futebol Clube, se você recebesse uma proposta profissional, você deixaria o Santos? Assim... Alex... Olha, Alessandro, eu vou falar uma coisa para você. O momento, ele é muito complicado, sim, mas você sabe que eu sou muito apaixonado pelo Santos, amo o Santos Futebol Clube, agradeço ao Santos por eu conhecer praticamente todos os continentes do mundo e para te falar uma coisa assim, muito séria. Hoje, está difícil de te dar essa resposta mediante de tudo que está acontecendo e já aconteceu. Eu estou há 22 anos no clube, sendo respeitado e respeitando a todos e eu penso ainda, Alessandro, no futuro próximo, estudar e exercer uma outra função dentro do próprio clube, se assim deixarem, eu ainda penso. Mas é óbvio que eu sou profissional, se vier uma proposta que eu possa ajudar a minha família, eu pensaria com certeza. O Arzu, a gente sabe que a vida de preparador de goleiros é mais curta do que a vida de preparador físico, não é? Não é isso? Porque o preparador de goleiros, ele tem que ter força nas pernas. Ele não pode mandar outro chutar para o goleiro? Pode até, mas já vai reduzir o trabalho dele. Eu sei, mas o Arzu, o Arzu, por exemplo, o Arzu, embora um cara que se cuide, um cara que está sempre mantendo o seu nível físico ideal e tal, mas ele fala, eu não posso lutar, eu não sou eterno. Sim. Eu não luto contra o tempo. Mas ele pode chegar e ver se eu, bater bola, bater falta, bater cruzamento. Eu posso pegar o moleque lá do Juliores e falar, garoto, vem cá, você vai aprimorar também. Bate umas bolas aí para o goleiro defender. Não, mas é o que eu falo isso aí com relação ao preparador de goleiros. Em tudo a tecnologia está influenciando, em tudo a tecnologia está mostrando equipamentos novos e tal. e para o preparador de goleiros, o goleiro é o único atleta que não tem equipamentos que possam ajudá-los. Como eu até falei o negócio do canhão, há muitos anos atrás, falei assim, ao invés do cara chutar, por que não se cria um canhão e o goleiro, o canhão move, o goleiro está lá, o canhão, que a força é maior, a saída da bola é maior, vai ajudar muito. Mas ninguém nunca pensou em fazer isso aí. Eu pergunto a você, Arzu, o que você está preparando? Quem é o seu substituto futuro do Santos Futebol Clube? Assim, em termos de preparação, todo mundo já deu essa resposta. E eu faço academia, faço corridas, faço exercícios de core, então a gente tem que se cuidar, porque se não, você tem que chutar com as duas pernas, você tem que ser ambidesto, porque se você transferir peso só para uma perna, futuramente você vai ter, vai se prejudicar, vai ter problema de quadril, vai ter problema de joelhos, enfim, todas as articulações, dizemos, né? Então, hoje nós temos o Juninho, que é o meu auxiliar, né? E ajuda a gente bastante, é um cara que veio da base também, assim como eu, ele vai fazer 18 anos no Santos Futebol Clube, é um rapaz que a gente está preparado, assim como eu fui preparado, né? Nós temos outros também, que é o Fábio, que está no sub-20, nós temos o Mauro, que foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, que está sendo preparado também, trabalha nas categorias de base, trabalha no sub-17, enfim, a gente tem feito também um trabalho de integração muito inteligente no Santos, nesse aspecto de preparação dos goleiros, e preparação também dos preparadores de goleiros. É isso que vem sendo feito, muito bem feito. Arzu, independente da amizade e do carinho que todos nós temos por você, muito obrigado pela sua participação, você é um profissional que dá exemplo a todos, pela sua conduta, pelo seu caráter e pela sua competência. Tomara que o futebol volte, volte com segurança, e que todos nós possamos ter a alegria da bola rolando novamente. Obrigado, viu, Arzu? Imagina, eu que agradeço a participação, quero aqui agradecer também, porque se não, vão me dar pedrada, a minha esposa está vendo o programa, o Juninho, meu amigo também, o Juninho Zeraledo, está vendo, e tem o, que está organizando todas essas coisas aqui que a gente está fazendo, que é o meu filho, que é o João Gabriel, um abraço a todos vocês, é sempre um prazer, Edson, estar falando com vocês, tá? Muito obrigado. E não esquece, o próximo pagode eu quero estar presente, tá? É só convidar, tá bom? É, convida eu também, estou afim também de... E eu também. Alessandro já aproveita, um abraço, Alessandro. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, Edson, tchau, Guido, tchau. Guido, Portolomaz, e um abraço. Um abraço, doutor Mário Gata, daqui a pouco, aquele abraço de dedinho, assim, estamos aí, me espera aí. Muito bom. Gente, a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã ao meio-dia, um abraço a todos, até lá, tchau.